O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável a microempresas e empresas de pequeno porte A Prefeitura informou que mais de 1.200 empresas que utilizam o Simples Nacional estão inadimplentes com o município São débitos tributários e não tributários E é uma vedação ao regime do Simples Nacional possuir débitos com ente municipal O contribuinte que quiser manter a opção do Simples Nacional ativa deverá quitar ou pagar a primeira parcela dos débitos até o dia 29 de outubro São 30 dias da publicação no diário oficial, no diário oficial estão relacionados todos os contribuintes Ainda segundo o chefe do posto fiscal do Simples Nacional, o comparecimento do contribuinte no dia 29 de outubro ou a realização do pagamento fora do prazo não evitam a exclusão Ele deve realmente iniciar o pagamento da primeira parcela até o dia 29 de outubro Se acontecer de ele realizar esse pagamento após o dia 29 de outubro Ele deve realizar uma nova, ele será excluído, o município deve efetuar essa exclusão Mas o contribuinte tem a opção de regularizar seus débitos no início do ano E fazer uma nova opção pelo Simples Nacional Para permanecer no ano de 2025 dentro do regime do Simples Nacional Para evitar que as empresas sejam surpreendidas A Secretaria de Finanças está enviando e-mails e fazendo notificações no sistema da nota fiscal eletrônica Para aumentar a divulgação da aproximação do vencimento do prazo O termo de exclusão foi publicado no diário oficial Mas a gente está tentando divulgar o máximo possível Para que realmente não ocorra o resultado da empresa ser excluída O objetivo da prefeitura é que os débitos sejam quitados A gente não pretende realizar a exclusão Então a gente está divulgando em todos os canais disponíveis Por e-mail, no sistema da nota fiscal No domicílio eletrônico Então os contribuintes estão recebendo essa notificação No domicílio eletrônico